E aí, nome de Ricardo Isidores, o homem do gás do bairro, Penelo Picharmosa, do meu parceiro Olhão, e a Deise Miranda, é Ria Boutique, é a Duke Gold, o patinho mais famoso do Brasil, a Amazônia Esporte, a verdadeira paga da hora, vai começar! O baile mais estourado do Pará chegou, 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 o baile mais estourado do Pará chegou, pra comandar o novo, surreal, crocodilo, crocodilo, o novo surreal, o novo surreal, o novo surreal, crocodilo, a resistência, O surreal chegou pra geral, o baile, o homem do baile está aqui, papai! O maior baile do Pará vai começar, vocês irão presenciar a maior dentada do planeta, o espetáculo chegou, DJ Patrese, o famoso baile do Patrese, Para trazer emoção e dar um up na sua adrenalina, DJ Patrese, DJ Patrese, DJ Patrese, Patrese, esquece que o homem está na área, é o baile do Patrese, Patrese, que chegou, que chegou, é o baile que chegou, sincroniza os BPMs, Prepara os sucessos, DJ Patrese, 3, 2, 1, o baile é todo seu, DJ Patrese, Bora começar, Braga! E aí? Toma! E doida? E doida? E doida? Vamos lá, peruca, tá na hora, tá na hora, vai! E na batida, na batida, cadê o grito das virgens? O grito das gostosas! 3, 2, 1, lá vai! Lá vai fogo! Êêêêê! Lá aí! É na onda do piribau que ela vai no pau! É na onda do piribau que ela vai no pau! E agora? Ela vai no pau! Vem dançando, vem dançando! Ela vai no pau! Chegamos, Braga! Chegamos, Braga! Braga! Bota, 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 bota onde quiser! Tô fumando um chá! Caqueado, caqueado, bota! Pra ver se eu esqueço aquele seu chá! Baque de chá! Tô fumando um chá! Com a seda preta! Lá vai! Pra ver se eu esqueço aquele seu chá! Lá vai! Prepara! Vocês! Vocês! 3, 2, 1, toma! Lá vai! Pipoca! Joga! Lá vai! Lá vai! Lá vai! Por que você matou o pirim? Por que você matou o pirim? Lá vai! Por que você matou o pirim? É muita onda! Eu estou nervoso! Fica nervoso não! Eu estou nervoso! Chegamos no clima! Go! 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 Deixa no escurinho! Só quem vai no rapar hoje joga a mãozinha pra cima! Tocida do clube do remo dá o grito! Tocida do paisando faz barulho! Joga pra cima quem tem amigo corno! Quem tem vizinha fofoqueira dá o grito! Quem tem amigo viado dá o gritão também! Então bora! Lá vai! Não vou nem conferir pra cima! Lá vai! Lá vai! Lá vai! Lá vai! Lá vai! E eu bandorei! Você bandoou! Ei! Ei! Vai! E toma no batidão! E toma no batidão! Não batidão! Não batidão! Não batidão! Pra lá! Pra cá! Pra lá! Pra cá! Pra lá, pra cá O baile do Paterson tá no ar, tá no ar, tá no ar Bora que o bagulho tá doido, tá doido, vai Não bate não, não bate não Começa a putaria Vai começar a putaria, vai começar a putaria Vai começar a putaria Arrepia Vai no caqueador Você é vagabundo e vagabundo não namora, vai Você é vagabundo e vagabundo não namora, vai Chama esse sapinho que hoje tá bagulho doido Chama esse sapinho que hoje tá bagulho doido Os sapinhos fazem um, 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 um Bora, desgorda! Agora! Vamos! DJ Índia é bravo, pô Vai pra cima! Vai no caqueado, caqueado do sapinho Vai no caqueado, caqueado do sapinho Mas a galera gosta aqui, ó Faz o caqueado da pantera cor-de-rola E agora? Faz o caqueado da pantera cor-de-rola, vem! Joga! O bagulho tá doido! DJ Índia é bravo, porra! O baile que comanda a pantera cor-de-rosa O baile que comanda a pantera cor-de-rosa Toma! E deixa o mano abraço aí que não seja amiga Deise! Toma! A Deise da Discord! O caqueado vai pra lá, vai pra cá, vai Vai pra lá, vai pra cá, vai Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá Esse é o caqueado Dez, dois, um, e a mão! A mão! Você me perdeu A mão! A mão! Mas eu vamo, vorei em mim A mão! A mão! É muito sol! A espalha da pule! Eu tava bem contigo Eu tava bem contigo Eu tava bem contigo Eu melhor agora Você quis ir embora, agora embora, minha moral Joga a mão e dá! Você quis ir embora, agora embora, minha moral Se tu fosse mil graus não era ex Era tinta Se tu fosse mil graus não era ex Era tinta Ela sem debascarada de mal Pra cantar! Pra cantar! Pra cantar loura! Pra cantar loura! Pra cantar loura! Pra que? Pra que? E ai? Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê DJ indio é o bravo, porra All right, DJ indio é o bravo, porra Lourou vale mais Toma! Se for madrinha eu me amarro no pique Olha o pique Ei! ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ� Então joga, bora, o bolo vai, pra cima, pra cima, pra cima, vai Bota pra cantar essa porra agora Estou dividido Você me perder Chora Bye, bye! Mais uma! Aquela noite eu te esperei 11h25, nada faz sentido Só era dar um toque e me avisar Marcante! O nosso amor foi mais que um sonho Treme Batemeta! Treme por agachar! E batemeta! É o baile E passe a mesa, e treme tudo Agora! Põe um zinho pra cima e grita Pra cima! Então para! Mas sente Que não dá pra viver Além do que falar Obrigado, irmãozinho, parceiro aceralou Tá com a managem Os cria das 17 Abaixinha-se Aí, J. Neto, MT E toda a discórdia aqui presente com a gente, meu irmão Bota pra cima esse bagulho Vamos lá O Cristian Pereira, orelha também Galera sempre comigo Vamos lá E aí, meu parceiro Adriano O Marcinho também Galera do Jurunas Pra cantar Canta aí Pode vir que é nóis Não tem para ninguém Pode vir que é nóis Não tem para ninguém Vem, vem, vem Não chama ela pra teta Não chama ela pra teta Não chama ela pra teta Vota o caquinha, do caquinha, do caquinha Não tem para ninguém Não tem para ninguém Não tem para ninguém Fala, que quer? Obrigado, irmãozinho, parceiro Coração, cachorro lá de coração Patreze Meu grande amor R17, seu meio aqui presente com a gente Tamo junto, muleque doido Hoje, o patro é forte, a saudade As lembranças do nosso amor Nem para ninguém Bota pra fermer Bota na batida, na batida, na batida Segura agora E toma, vai Só no batida Ei, Patreze Chuma na braça É toda a nossa união do Tapanã Parceiro Adriano Playboy E o nosso comandante O Léo Brasen Bora, Didi, Patreze Pega essa cachorra Bora, Didi, Patreze Pega essa cachorra Pega, pega Pega, pega Pega essa cachorra Pega, pega Bora, pinça Pega, pega, pega Pega, joga o anzol Puxa o carretel Joga o anzol Puxa, vai Puxa, vai Faz como é que é Que joga o anzol Faz como é que faz Que puxa o carretel Joga, puxa Joga, puxa Joga, puxa Joga, puxa Espalha, bisque O meu irmãozinho bisque da cabanagem Taquinho, gente, obrigado, bisque Essa é a velha guarda do Marubi Meu parceiro J. Henrique também Jogue comigo aí, Henrique Toma na pressão Toma de lá É stories sorrindo Stories bebendo Stories dançando Chora DJ Ud é o brabo, porra E o nosso gerente também Parceiro Netinho impregnado O Ebertinho também dá la coce Ele é a pruna Bota a galera pra dançar Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pra lá Vai dançando Vai dançando Vai dançando É como o vício Você vem me procurar Como faz desde o início E aí, Pichote Cada vez que... O Gaspar também da cabanagem Alô, Felipe Aite aqui Tá com medo Calor da minha cama Você jura que me ama E me pede pra ficar E o quê? E o quê? E o quê? O Romário da Guanabara também E a mim tanto não merecer Hoje sonhei com você Precisei acordar Só no batidão Lindo Até eu recordar Que mais um dia se passou E a solidão sufocou Sonhos com você Isso faz doer Nem imaginar o quanto Quero ver você Que eu não posso me apaixonar Nem demonstrar o meu amor Do amor Só fingir que o nosso amor Nunca aconteceu Isso me confunde, amor Você nega pra você Vai negar pro nosso amor Vai cantando O não valeu pra você Yeah Só não nega Pra nós dois E nem tenta Me iludir, enganar Ela quer dar pabadiando Ela quer dar pabadiando E a Aspice também tá aqui, gente Obrigado, viu? O LM, 90, zapá Moranguete, Camila Camila, Moranguete, Big Ben A Estela, a Rose A Erika A Erika, princesinha E aí, Trigui Abotonizado também Primeira-dama A Andréia aqui presente com a gente Alô, Priscila Essa música é muito viva Ai, burra E a tudo na família Pitch Família Pitch A família Pitch A família Pitch da caixa d'água Presente também, a família Obrigado, viu? Pode empurrar gostoso E o parceiro da MJ3 O prefeito da Câmara O EFUTEC gosta de uma patalagem Me chama de amor E sábado Tem beloca, papai Tem beloquinha Os DJs do Gregodilo Detonando tudo Lá no beloquinha O bicho para Vodiga É do Magrana também O Mauricinho É o Mauricinho abusado, né? É, Aure Alorquinha Alorquinha Ela vai cantar pra mim assim Não aprendeu Não aprendeu, não aprendeu, filha Tive que desaprender Não gosto tanto de você E agora? O baile E aí? Eu sei que chora Não fingi que não viveu Toda nossa história A minha segunda Na discórdia O Cristian Pereira Orelha O menor também O menor de gastado O Thiago Pablo Se você quiser seu abraço Pode mandar um celular Que não tem papo, não A gente manda mesmo E 25, 25, 25 25 é Natal E deu um ano novo 25 é Natal O alemão também do Caixanera Aí, alemão Fala Você senta de novo Já 25, tô sentando o palco DJ Indy é o bravo É caqueado É caqueado Vem, e vem, e vem, e vem, e vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Mostra como é que é Mostra como é que faz Mostra como é que é Mostra como é que faz Vai Só no caqueado Obrigado, irmãozinho, parceiro Renanzinho Rex O Giovanni e o Matheus Os põe na fita da TF também Hoje tá toda com o plano É o D É o D É o D É o D É o D É o D É o D Vem, e vem, e vem, e vem Vem, e vem, e vem Vem, e vem, e vem O Leãozinho também na rimista O Paxi Da segunda da disco Hora começar Hora começar Já começou Hora começar Ai O bagulho é doido Lá vai, vai Lá vai, vai É o D Oficial DJ Patreza Alô pra cachorro Onde o Capitão Garoto abandonado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Capitão de areia E agora? Garoto abandonado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia É o burra que gosta O Abrazo Metão Ombro de Tr Bruno A Embrazo Land O Emma Peio O Matheus Perca Minha Pinho O Matheus primary O Matheus Ameta Meia 100% freighter Capitão de areia Capitão de areia Capitatão de areia Carrando devagarzinho Minha Charrando devagarzinho Quando o baile está tocando O vagabundo quer dançar Quando o baile está tocando O vagabundo quer dançar Bora Rafael de Garçado Capitão de areia E o Campo tá liberado Capitão de areia Acampou numa terça-feira DJ Ute é o brabo, porra Atirar a cachaça, hein? É doido Para o PK O PK também do Patino Mika, o M3 A Ana O Gracie, também o Leodani A Renata A Jacine O Juan Da X Para o Pitbull Lá vai, fogo, rogo Nem o sol Nem as estrelas No seu olhar É o rei-ho A família rei-ho Me mata, peruca Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Só os melhores Prega chão Lá vai, lá vai, lá Toma Tá apaixonado? Tá apaixonado? Tá apaixonado? Lá vai! Babaca, vem pro baile do Patese Que é rapijinho Que p... Now this is a story All about how My life got flipped Turned upside down And I take a minute Just sit right there Bora, Filipe, não pensa, mana E a grande aqui, Maranço, mei E o Dona As baixinhas, as As mal-falaras Bora botar o caqueada Agora Tá na hora, papá E o bagulho é desguiado E o rock tá desguiado Vai, moleque doido Mostra como é que faz Vai, moleque doido Mostra como é que faz Mostra como é que é Mostra como é que faz Mostra como é que é Mostra, vai! Fala, Matheus! O Matheus, o Mesquina O Tadis, o Zandos O Pézão Os irmãos Condoros Vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai no caqueado, vai! Dança, dança, dança Dança, dança, dança Vai dançando Vai, moleque doido Vai, moleque doido E a galera da Irmão Sado do Runa Aqui pra cedo com a gente Vai dançando Só o cabelão Só o cuzão Só o cabelão Ai, 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 ai Ai, 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 ai Só o cuzão Só o cabelão Eu era uma menina E você não se importava Me achava nova, boba Pra cedo com a gente 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 E você não para de olhar Eu vou baixar, vou baixar Agora eu tô em outra e pra você Não, não, não vai 3, 2, 1, vai! Não complique Muito simples E agora? Só fazer depois Um mais um Menos você Vou viver o meu amor Sozinha E agora? Você me perdeu E agora chora Para aí, para aí E dança no batidão No batidão No batidão E dança no batidão 3, 2, 1 São amores Amores que matam Amores que fatam Não vou negar Sofrir demais Quando você me deu fora Pega o pastor de rocha Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bola E aí, Lourinho Na família Pete, aí? Você é considerado Lourinho de rocha? Tamo junto, meu irmão Pra cedo em mim Eu mandei, mandei Pra cima Na família Pete É foda também E o cara é Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você De o quê? Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Eu tô no... Eu tô no croco Eu tô no croco Eu tô no croco Eu tô no croco Quando você desaparece Eu tô no croco Amor Eu sofri tanto sem você Arrepia! Pensei que um dia foi O sindicato do show E a Loussou Catinha União da Câmara E machucada Bordinha, Bordinha E aí, Bolsa da CN! Lava, lava! DJ Henrique de peões Pegou a moto Meteu a puta na garupa E pra 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 P Caiu, caqueijama Vai! Agora vem Fecha esse bagulho O bagulho tá doido Táる verdad Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Vai lá, pra cá Vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai dançando Abra a boca do animal, fecha a boca do animal, fecha a boca do animal, fecha a boca do animal. Esse aqui é do surreal! Descubra no surreal que ele entor, o que vai morder de frente, e depois eu que vou te morder de frente. E aí? É surreal o crocodilo do Pará, com a Anitta se tornou internacional. De racha! Agora que o crocodilo tá famoso, todo mundo tá seguindo o animal. E hoje tem Porto São José, meu irmão! Pra Detonador! O crocodilo chega no Porto São José! E aí, bola! GDK! Ei, bola, não me abandona! O crocodilo, ele vai morder de frente, e depois eu que vou te morder de... Soca, soca, trepa, trepa, soca, trepa, trepa, soca, trepa, trepa, soca nele, soca nele, soca nele! Puxa lá nas costas, nas costas, nas costas! Radinho na cintura! Olha o boné! Conézinho pra trás! Caça! Conézinho pra trás! Esse é o DJ Paulinho! Joga! Ai, 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 ai! Vai dar o papai, vai! Puxa, vai, 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 vai! Puxa! 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 E desce, e desce. E vai, 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 vai... Vai, Mixo! São os quatro cara que a partilha se amarra São os quatro cara que a partilha se amarra Jogador, empresário... AX Kız, igual um burra! Iete a cana e o dd patrossi Ascleeeeearda! Vài! Ascleareeeeara! Rosinho, parceiro Ronzinho, o Cauã também E a toda nossa família, Pete Gigi Fano caqueado Fano caqueado, osso mano Fano caqueado, osso mano O bonde das maravilhas, dançam pra valer Cada um dessas meninas, é pra que cê vai E só reforçando o convite, viu Hoje domingão, tem Porto São José Um surreal E toma na batida, na batida, na batida Bota pra agora, molharada Mala, can you go? Bora, meu gerente Hernani O mitana Olha só, olha só E aí, Hernani? Olha só, é só catuca, catuca, catuca Não batida, não batida Ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Bota pra cima Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Então ela não... Fala, Vestinho Passando em Vestinho, o Nath Couch também Passando a Bruninha As mal falado Vai dançando, vai dançando, vai dançando Toma, cagueada, no gingado pra cima 3, 2, 1, vai É de deitada que elas gostam É no escurinho que elas ficam loucas De morrer tu fica Quando eu mandar a putaria Desce a bunda Putaria, vai, a putaria Desce a bunda, batendo o chão Desce a bunda, batendo o chão Desce a bunda, batendo o chão Desce, filha, vai Rebola pra frente, ratar Fica em favor Fica em favor Tá de produção Tá de produção Vai Deixar tudo no escurinho Vai produção Bora lá Ai, ai, ai Vai dormir sem jacar Deixar tudo no escurinho Vai quebrando, vai quebrando E quebra esse quadril, quebra esse quadril Vai quebrando esse quadril Vai lá, pra cá, vai! Toma, 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 toma E toma, 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 toma É tudo diferente Vira mais uma Joga a mãozinha pra cima e dá de deitada E agora? Tentada, dentada, 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 dentada Dá-lhe uma dentada, dentada O barulho é doido! Cade pra ele! Pistoca! Vai, vai! Pistoca, soca, 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 soca Pistoca tudo nela! Pistoca tudo nela! Cade o caqueado! Pistoca, soca, 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 Você é cadastro Junto e misturado, bora finga Deixa criticar Vai deixar o homem doido Amar, vamos Mais uma amanhecida Bem longe Digo pra ele de manhã, cadê o homem? Ó o vento O amor Meu Deus Que você me ofereceu Hoje eu estou Pensando em você Você me conquistou Não posso negar Pra onde eu for Vou te ler E o teu sei lá O Edelon Um simirista mesmo Juntos juntos, né? Eu apaixonei Amor bandido Hoje em frente Eu acho que na paz Bora minha experiência Bora minha experiência Amor bandido Eu acho que E aí, Letícia Silva Amor bandido Tá comigo, mulher? Vem! É agora É agora É agora Louco amor Louco amor Canta Onde é a Sandy, moleque? Como um sonho me fez voar Cabelo de fogo tá no rock Apareceu E o meu coração Bateu forte Foge o melhor E ao teu lado Agora Eu sou feliz E aí, peruque? Amor Vou pegar mel O Amigo Bola E aí, Bola GDK Tá comigo também Fala Cristão Pereira Valorinha Toda a galera da Discord Aqui com a gente Fala lá Só os melhores Pra viajar, brega É, não esquece de menor Fala de menor De raça, meu irmão E agora Peruca é tudo nervoso, mano Tá tremendo, mano De garçada É brinquedo, não Pensa que é brinquedo Aqui é Se eu beber Sou no bem Causa de você Posso jurar Se eu beber De chorar Meu povão Já viu Treme tudo a tua perna Eu que ainda sofro Por você Se alguém falou Mas passou no teste Alô, Bisque Obrigado, meu mozinho, Bisque Bisque da Campeoná Junta e mistura Junta e mistura Eu te seguro Eu me lembro De você E o que? Mais alto, mais alto Vai Só mentira Quando o amor Acaba Aí que tu fica teleguiado O coração sabe o caminho Pra seguir E agora? E agora? Buspirinha, você me vê A Redcore A Karina O Rei da Bola Acho que é isso, né? É? Vou se diferenciar Tá tudo errado aqui, então E aí, meu parceiro Breno Nenibete Ele é só a primeira dama Sempre com a gente Bora, Breno Olha o Ramon Bahia, velho Nunca viu o cara no Rock 2 Como ele tá esses tempos Vai Toma! Você é o fruto da terra Fala, Pichote O parceiro Pichote É meio o Gaspar da Cabanagem E o Felipe Reitengue Bora, amor E o aniversário do gerente Murilo no para, meu irmão Chama o gerente Chama o gerente E agora? Por uma noite de aventura Tão pouco o tempo que durou Não vê Que puta de bichar Sou-lhe tanto amor Que puta e porra Deus se ganhe Tu olha Tem o frio É meio o terror Não para, não para, não para, não para, não para Quem sabe machucar é aqui, papai Manda, Hendrix Pega o periquitinho Dá-lhe a tese no ouvido dela Daqui a pouquinho Tem piscina É do jeito O baile Como tá? A situação é difícil Vou aguentando no peito Viajando Sei que não é a mesma Com tão distante eu não quero Por favor, não diga bem Que não dá mais chorar Se abragachou Patrinha, Zuma no beat Rapaz E a gente vai detonando E tá vindo o novo braia Se prepare aí Isso vai dar o que vai lá E Como fingir que você ainda se importa Que você sempre estará junto a mim Procurando aonde estás, não sei aonde ir Desorientado, confundido, busco por você Sou o único que vive a pensar em ti E este coração que insiste em amar você Te está claro que não quer que vá Este coração jamais vai poder aceitar Ele sente falta do carinho e do calor E me culpa por levar essa dor Eu me apaixonei E você não percebeu O baile mais Vamos lá Você me dizia que eu não te queria Que era só um caso Mas uma noite de amor Uma noite de amor Bola Tato da GDK Da galera da Kine Quando me olhava Tu gosta, né? Só tem aqui, hein? Amor Bem lá que tem Estava o amor E agora? Vi no seu olhar Que podia amar alguém Chama, chama, chama Agora Você sempre me avisou Amor, larga isso tudo e vamos viver Quantas vezes eu chorou Pedindo de joelhos pra Deus me proteger E a vida? Na vida louca é assim Parto pro tudo ou nada Se sabe é se volto Só tenho você por mim Então não me abandona, amor Eu te imploro É pra sofrer O top DJ do Pará DJ Patrese Bola Tato da GDK Da galera da Kine Tem muita vinheta esse bicho aqui Tenho uma história pra te revelar Hoje ele tá em casa Posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço não se assusta Pra fechar Antes de te conhecer eu já te amei Antes de te amar eu já me apaixonei Sofri tão calado Olha o Jack Almeida Tá no rock doido É de rock O Breno Almeida O Breno Almeida Sem seu endereço Flores eu mandei Tá, tá A dona Geisa também aqui Pedacinho de Guajeste No dia seguinte Quis me aproximar Olha o senhor, meu Breno Busque ela Pega Meu próximo Para Daquela base, meu irmão Tem jeito Vai lá Mas tem que vir Aqui o bagulho é doido É diferente Bora É o que era amado mesmo Sem saber Admirar Muito antes de te conhecer Me perdoe Esse tempo todo Sem falar Bota a lâmpada Garçal hoje Em São Paulo Já sabe, né? Até que um dia Dentro do E agora? As nossas vidas Se encontraram Obrigado Meu Deus Pague mais no vídeo Se tu mata Bande no braço Tudo o que eu quero É te amar Só tese Só tese Te sentir Ter você Só tese Em meus sonhos Só vejo você Esquece tudo Volta logo E vem me ver E o que? Porque Te amar me faz Só não pode lembrar do ex E nem da ex Só pra mim Vou gritar pro mundo Isso dá o meu É pecado É pecado Faço essa canção Pra você Meu bem querer Eu me lembro Tudo o que vivemos Todo aquele nosso grande amor Nossa história não pode acabar Nossa história não pode acabar Volta logo Vem me amar Christian Pereira também Toda galera da Discord Tá com a gente se considerar Pra se ligar pra ganhar Eu queria sentir Marcante, 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 marcante Hoje tem coisinhas Aqui é tipo Na beiradinha A galera invade na madruga E o bicho pega Até meio dia És o amor Agora que a galera tá chegando E o destino já sabia Eu te encontro em mim E toda vez que eu vejo passar Tava se tremendo tudinho aí E ao teu lado Sempre te pertence Vai Toma no batidão 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 Cadê o grito das sinceras Agora É sendo um pipa O que? Essa antiga paixão Que é foda E aí, Bruno? Passou o nervoso? Até o burra tava nervoso por ti Agora diz pra mim Como vou ficar sem te tocar Como é que tá aí fora? É álcool, é? Se nada faz sentido Eu estou no ódio Você não está Hã? Olha cada... Dá um ciro aí, é? Uma lágrima no olhar Há pá Sentir a pulsação Do meu coração aumentar O que? O que? O que? Ah! Bora, moleque! Bora, moleque! Patrêncio, o Malubit vai chegando Vai detonando E dá um ciro aí fora, meu irmão! Hoje eu chorei no bar Ao ver seu retrato lindo Na parede É tanta saudade Que no peito invade amor Já vi, filho Grito o seu nome Tento disfarçar Mas não sei como fugir Se você não dá Onde você se esconde? Aqui no Braga! Lá vai! Patrese O baile! Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim? Que era pra sempre Hoje é dobrado, viu, Borba? E as mim também da discórdia! Beijão pra você, mulher! Uh, bebe! Mas quando está só E aí? Morte de amor Rolando na cama Eu não quero tocar em você, ô baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Mas no Malubit foi melhor falar, Mumu, não foi? Sei que você pensa, amor, é do seu jeito E o coração, coração Coração quebrado e orgulho inteiro O Emerson Portira também E aí, Emerson? Tá faltando mel Compre O Chave foi Todo dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Eu era pedindo pra me conquistar Lembro de quando me chamou para dançar Falando baixinho no ouvido E o quê? Eu sou seu fã Na, 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 na Foi como Pegou uma bicheteca aí Na, 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 na Fala-me Deus Pode devolver Só foi, Brasil Dá até o cu de Chijuca, Anitta Não tem De uma vez Você tem que decidir Se esse caso é pra valer Se alguma vez Te fiz sofrer Foi loucura da paixão Foi amor na contramão E deixa um abraço A galera de Viseu O Cássio, o Matheus A galera vai amanhecer Tô nem vendo E você Isso dá uma dor de cabeça E agora? Quem será? Me diga quem será? Esse cara que te liga Antes de você deitar Tá doido Quem será? Me diga quem será? Diz pra ele do perigo Que ele corre Ao te procurar Onde se escondeu o amor? Que eu vencer em ser eterno Pra dançar, pra curtir, pra relembrar E o que me restou E a gente vai detonando assim Foi solidão e incerteza Se você também me amou Ei demais Bola é camarada Eu sou no meu bandão O destino te roubar Estarei aqui Esperando sua volta Pois um grande amor Não se esquece O homem da tábua Eu amo, eu amo Tá de bola, tá de bola, tá de bola É no ar Tá disso, porque quer E aí, galera do bar Vai, peru Sabe por que eu voltei Pra trocar pro Tijuca aí Não tinha como Viver na solidão Sem você Me aceitar de novo Vamos nessa O meu amor Vou te dar A GDK GDK Vai ser pra sempre Olha o Conde Até a luz Vou buscar Pra te dar de Uma honra Vem, vem amor E vem, vem Vem aqui Vem me amar É moçado Eu sou o GDK Dá um pé Olha isso aí Eu sou o GDK Dá um conflito Tá doido O homem da bike do amor Tá na E aí, bebê Pra sempre eu vou ser Lava, lava Lembrana Fia do G3 Pra pirajar Sino Brago Pra dançar Vem curtir Brago Vem tudo por você Minha vida te entende Já deu Belen, meu senhor Alô, Belen Estou em tuas mãos Meu amor será que Hoje é no setor do Ramon Bahia Os sonhos e planos, planos doi Vai pagar o café Diz que não vai mais Amor, preciso ter você aqui comigo Diz que não vai mais Amor, meu coração vai ser Para a cebolinha Para ser o cebolinha, o Felipe, o Vitinho Diz que não vai mais E o presidente na CNC O baile O baile Patrese O baile É o baile do Patrese Patrese Sem tese Mas eu só quero ser feliz E poder me orgulhar Não tem preconceito, o baile todo tá empolgado Levanta a mão pro alto quem tem amigo viado Joga lá Baile lotadão Geral tá perdendo a linha Levanta a mão e grita Quem tem amigo a galinha Vou mandar um papo reto É verdade, eu não minto Quem tem amigo corno Abre a boca e dá o grito Quem tem amigo corno Abre a boca e dá o grito Joga pra cima Joga pra cima, pra cima, pra cima, pra cima E agora, Leonardo Oliveira Tá comigo Bora lá, bora lá Faça mais Bora no Funk O Rafael Trindade e o Matheus tá comigo também E aí, Loreão Da Família Pitch Tá comigo Ai, ai Caraca Fica Nimi, vai ouvir Vai Fica Nimi, negoção Girando, girando, girando Eu vou pra ousadia Eu vou pra cachorrada O quê, o quê? Onde eu quero Tá aí Ah, você quer trair, é? É O quê? As mulheres se revoltaram Escuta o que eu te... Então vai Dá um grito no baile Quem vai trair o marido? Cês tão doidas de engraçadas Ele quer ousadia Ele quer cachorrada O quê, o quê? Vai Vai no Funk O bolso esquerdo só tem peixe E o direito tá cheio de onça Vida louca Dá-me a ex Com ela não tem caô É todo dia e toda hora Que saudade dá-me a ex Tem mascote É É mesmo Eu quero que a minha ex Vai pra puta aqui, pane E aí E aí Sabe por quê?